Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como temporizar o acionamento de um relé de estado sólido. Para isso, nós vamos usar aqui um relé temporizador, sendo esse relé mais uma chave seletora liga-desliga. Essa chave seletora é com o contato normalmente aberto. Só lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós falamos um pouco sobre ligação e funcionamento tanto do relé de estado sólido como do relé temporizador. Agora, para essa ligação, para a ligação do comando, nós vamos usar também essa fonte aqui que recebe na entrada 127 ou 220 volts, tensão alternada, e fornece na saída uma tensão de 24 volts, tensão contínua, que a gente vai usar para ligar o comando, sendo aqui o fio marrom positivo e fio azul, fio negativo. Com o disjuntor do circuito, que alimenta a fonte desligado, vamos já pegar aqui o fio marrom, sendo o fio positivo da saída da fonte. Então, esse fio, nós vamos ligar direto no borne 3 da chave seletora, sendo esse borne aqui. Depois do borne 4, dessa mesma chave seletora, nós vamos sair com um fio, vamos levar até o relé temporizador e ligar direto no borne B, sendo um dos bornes de alimentação da bobina desse relé. E desse mesmo borne B, nós vamos derivar um fio e ligar direto no borne 15, que é o contato de comando aqui, comum, do mesmo relé temporizador. Vamos agora já fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós pegamos o fio positivo, fio marrom da saída da fonte, ligamos no borne 3 da chave seletora, depois do borne 4, dessa mesma chave seletora, saímos com um fio, ligamos no borne B do relé temporizador, percebe que desse mesmo borne B, sendo um dos bornes de alimentação do relé, nós ligamos um fio direto no borne 15, que é o contato comum, contato de comando do relé temporizador. Agora, nós vamos sair com um fio do borne 18, aqui do mesmo relé temporizador, que é o contato normalmente aberto, e já vamos ligar direto no borne 3, com um sinalzinho aqui de positivo. Esse borne é um dos bornes de alimentação do relé de estado sólido. Já vamos fazer essa ligação também, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós saímos com um fio do borne 18, que é o contato de comando também do relé temporizador, contato normalmente aberto, e ligamos direto no borne 3, com um sinalzinho de positivo, sendo um dos bornes de alimentação do relé de estado sólido. Vamos agora pegar o fio azul, sendo o fio negativo da saída da fonte, então, esse fio nós vamos ligar direto no borne A2 do relé temporizador, que é o outro borne de alimentação dele, e ligar também no borne 4, com um sinalzinho de negativo, sendo o outro borne de alimentação do relé de estado sólido. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Então, aqui nós pegamos o fio azul, o fio negativo da saída da fonte, ligamos no borne A2 do relé temporizador, percebe que desse mesmo borne A2, o fio negativo foi ligado também no borne 4, aqui com um sinalzinho de negativo do relé de estado sólido. Feito isso, agora nós vamos já ligar o disjuntor do circuito, que alimenta a fonte, então, com o disjuntor já ligado aqui, percebe que mudando a chave seletora de posição, o relé temporizador é alimentado. Com o relé temporizador alimentado, agora ele vai contar um tempo programado de aproximadamente 15 segundos, contado esse tempo, já aciona aqui o relé de estado sólido. Então, com essa ligação, toda vez que o relé temporizador for alimentado, o mesmo relé vai contar o tempo programado de aproximadamente 15 segundos, contado esse tempo, já fecha o contato 15 comum com o contato 18 normalmente aberto e aciona o relé de estado sólido.